Atuando como perito judicial em um processo criminal, eu descobri que uma testemunha estava mentindo. E essa detecção foi dada através de uma leitura corporal, uma leitura não verbal, da maneira como ela se comunicou com as mãos e também com os pés. Em nossa aula de comunicação e oratória, mais especificamente no nosso curso de comunicação corporal, eu explico como isso aconteceu e como nós demos uma viravolta, na realidade uma reviravolta no processo. E através desse falso depoimento, nós conseguimos absorver o réu. Você vai gostar de ver esse vídeo e de assistir a esta aula.